Bem, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Arratório da Vida, eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é um FV, Filosofia Viva e Filosofia Marginal, e eu vou debater sobre um tema complexo e não quero apontar dedos. Não é apontar dedos, não é ideia de ofender pessoas, é simplesmente uma constatação, talvez de experiência, talvez intelectual, talvez de algum modo é... não sei, talvez eu possa ter completamente equivocado, mas eu vou desbravar aqui um pouco sobre a minha experiência nos últimos anos, nos últimos quatro anos de professor. O título já denota, é um título forte, é um título incômodo, mas é a pedagogia da vingança. A pedagogia da vingança porque tem a pedagogia da presença, que é uma nova teoria da pedagogia, onde você vai ali, tem que estar ao lado do aluno, constantemente vivenciando as mesmas coisas, acompanhando, e ao mesmo tempo sendo um tutor, e ao mesmo tempo sendo alguém que está ensinando, né? Um professor, alguém que está ali ao redor, né? A pedagogia da vingança é uma coisa mais complexa, ela não tem a ver com uma coisa esclarecida. Ela é um estado de conflito, né? O estado de conflito, ele se estabelece de acordo com o contexto, obviamente. Tem o contexto da carreira, tem o contexto da gerência acima dos professores, demandas legalistas, demandas de administração, de cima para baixo sempre, né? Governo, secretário, sei lá, quem é supervisor, gerente, vai indo de baixo para cima, diretor, coordenador e tal. E tudo isso gera um ambiente, e esse ambiente é uma atmosfera que é uma atmosfera de pressão e toxicidade. Junto a esse ambiente próprio, por trás das cortinas, por assim dizer, tem o ambiente de sala de aula, e o ambiente de sala de aula, ele tem toda uma delicadeza cultural, e delicadeza de formação humana, que em certos locais gera uma tendência a corporativismo, ou seja, uma união entre pares, entre semelhantes, e uma proteção mútua. Quando você tem uma proteção mútua e um corporativismo, você tem um oponente. E o oponente sempre é aquele que te causa mal, que é o estado em si, só que o estado você é impotente, porque a hierarquia é superior, e os alunos, que a hierarquia é inferior, e aí sim, você pode exercer algum tipo de força contrária, e aí, entre aspas, não, na prática mesmo, pula ali, pra lá, ou fica aí, não precisa ter claro. Ou você põe na prática, pula ali, põe na prática, é, literalmente você, é, como é que é a palavra? Você joga no outro, né, entre aspas, ou usa o outro como um modo de satisfazer aquilo que não pode ser dessatisfeito, que é o seu, a sua dor, o seu sofrimento, é um sofrimento particular. Eu falo isso que é um sofrimento particular porque eu sou professor, cara. Eu vou pra sala de aula, eu sou humilhado por sete aulas seguidas, os alunos não ouvem a minha aula, no quarto bimestre o aluno chega pra mim e fala, que matéria mesmo que ele é? De que matéria mesmo que ele é no quarto bimestre? Ou seja, não tá nem aí. Entendeu? É, aluno entrega o trabalho feito na mesma hora, sem pesquisar o negócio de uma folha, em grupo, com uma coisa nada a ver com nada, e você, eu sou um imbecil, eu aceito, né? O aluno usou a sua cara, faz piada, é, ele mata a aula, sai da sala olhando com uma cara de vai se ferrar, seu bosta, entendeu? Eu faço o que eu quero, é meu território. Então, constantemente, no atrito na relação de sala de aula, isso é normal na sala de aula, o professor tá sofrendo agressão e bullying. Mas, como você é um adulto, e você é um cara que tem que ter a separação entre o pessoal e o pedagógico, e não dá pra separar porque a gente não é neutro, não existe neutralidade, a tendência é que a gente crie uma visão mais vingativa mesmo. E eu entendo o contexto, não tô aqui engrandando os meus colegas, mas, o que eu presenciei esse ano foi literalmente um banho de sangue. Um banho de sangue que eles tinham uma certa consciência que estavam fazendo, só que depois, com uma briga ali interna de realização, eu também fui um bosta, falei umas merda ali por tabela, por falando assim, porque eu, no meu caso, eu tô frustrado, né? Eu sou o cara que tá protegendo, eu sempre protejo mais fraco. Eu sempre auxilio aquele que eu vejo como mais ingênuo, mais frágil, mais merecedor da minha benéfica, né? No caso, eu tô do lado dos alunos, eu nunca fico do lado do professor quase sempre. Eu tô do lado daqueles para o qual eu sei que eu tenho um compromisso, e o meu compromisso é com os alunos, não com os professores, os professores têm os seus feudos. Eu não interfiro em nota, eu não interfiro em aula, eu não interfiro em didática, eu não interfiro em nada. Eu acho que conversando no dia a dia, acaba falando umas coisas que não deve falar, porque, né, acaba machucando um ao outro devido a falas aleatórias, né? Eu evito ficar na sala dos professores, eu evito ficar no ambiente que eu sei que vai ser tóxico, porque o que eles falam dos alunos, ah, sei lá, é o bonde da fumaça, ah, sei lá, é o curva de rio, né? Ah, ou sei lá o quê. Então, eles sempre têm uma pegada com os alunos de preconceito, né? Um preconceito estrutural, uma agressão tácita, é como se fosse parte da relação, outro ser um inferior, outro ser um não adequado, outro ser um delinquente, ou um pivete, ou sim, um aluno que não entrega atividade, que não obedece, que é rebelde, que não faz por merecer a progressão no ano, né? E aí tudo bem, o ponto é que, na hora de você fazer um conselho final, ou uma virada de página, né, não é, não tem como você, como corporativismo e como indivíduo, e você ver o indivíduo nas notas, porque os indivíduos, eles representam, assim, a raiva, o rancor, através da desqualificação do outro, que não é qualificável mesmo, porque não entrega nada, não faz nada, mas tem um ar de sadismo, tem um ar de carrasco, e um carrasco justificado, porque você sabe que você está matando, ou matando entre aspas, que você está punindo o outro, sabendo que o outro merece aquela punição, porque o outro não seguiu as regras, né? Até aí faz parte da pedagogia mínima, ali, de relações humanas, tem uma cartilha de regras, o aluno não segue a regra, você puni ele, através da nota, né? Mas o ponto é que a nota extrapola o contexto, a nota, ela desumaniza. E o que eu vi no conselho, não só nesse ano, mas em vários anos, em várias escolas, mas principalmente na escola que eu estava aqui, não quero incriminar ninguém, mas faz parte, eu também sou parte do problema ali, porque eu não falo nada, eu não vou, eu não tenho como, porque você vai bater na parede, eu bater em porta de ferro, é arrumar atrito à toa. Toda vez que eu tentei defender o meu lado, eu já banhava, o meu lado, não era nem os outros, era o meu lado. Tipo assim, eu tive que, eu tinha uma crise de insônia, e de, de, assim, moral, uma crise moral e ética, porque eu não ia fazer o que me mandaram, e eu mudei o que me mandaram fazer, e eu assumi o risco, só que, depois eu fui perceber que, se fosse para levar a sério, e me responsabilizar, ou me penalizar, por o que eu tinha feito, de não ter mudado a nota para baixo, né? E se eles vão mudar, eu não sei, porque aí já é com eles, mas enfim, lavo minhas mãos, infelizmente eu sou impotente, quanto a isso, já teve coisas por fora ali, que, né, zonas sombrias, e zonas nebulosas, onde as coisas acontecem, zonas cinzas, mas se for fazer um negócio, um embolado ali, eu não me responsabilizo, porque a minha parte eu fiz, a minha parte foi dar aula, trabalhar com os alunos, na sala de aula, eu falava para os meus colegas, eu estava sem voz, na segunda-feira, vocês viram nos vídeos aqui, os vídeos são o roteiro da vida, toda segunda, terça, porque você não sabe as datas, em vez de quando tem data, que eu gravo a tela, mas segunda-feira, eu sou o pó, eu sem voz, rouco, porque eu gritava, não gritava, falava alto, não com os alunos, mas dava aula, só que no tom mais máximo possível, porque desesperador, eu não conseguia, a sala não calava a boca, eu pedia, não calava, não entende, é criança e tal, e eu continuava, segunda-feira, tinha salas que me desrespeitavam, enormemente, daí eu fiz amizade com os alunos também, fiz parcerias, tem afeto, eu gosto deles, eu acho eles ótimos, eu não estou nem a ver se eles são os pivete lazarento, eu não estou nem a ver se eles são os nerd lazarento, eu não estou nem a ver se ele não fez nada na minha aula, eu não estou nem a ver se ele me desrespeitou com apelido, são meus alunos, são dignos, são diversos, eu respeito todos eles, eu adoro todos eles, mesmo que alguns eu tenha, infelizmente, que ter retido por falta, e pouquíssimos por nota, porque o máximo possível para não dar nota vermelha, eu não dou, e aí o problema é que eu entrei em crise, porque eu virei o café com leite da escola, junto com outras matérias, tipo Educação Física da Vida, e não me levou a sério, porque a nota desse cara não vale nada, a matéria dele acaba não, não estou dizendo que falaram isso, mas por tabela, acaba sendo essa ideia, porque o cara é bonzinho demais, então qualquer merda que fizer, ele passa, se ele passa os caras que eu estou reprovando, então ele não tem critério, ou dignidade, ou habilidade, para julgar o aluno, então quer dizer que ele não está junto a gente, então ele está isolado, o que leva ele a ser fora da nossa sincronia aqui, de ódio, porque é corporativismo da vingança, e é vingança onde um nutre o outro, e não é uma coisa consciente, é uma coisa subconsciente, é uma agressão, para de mexer no microfone, é uma agressão justificada, porque o alvo da punição, merece a punição, só que chega num ponto, onde a parte humana, a característica do contexto, sei lá, da vida difícil, do aluno ali no, e de fato, quando você começa a ter a vingança, como método, você começa a perder o vínculo, com a pedagogia, e você não tenta resgatar o aluno, e você tem um distanciamento, você lá passa a luz na lousa, faz automaticamente, bem mecânico, senta na sua cadeira, com uma cara de bunda, e depois você sabe, que é fuder com o aluno, que o aluno não seguiu a regra ABC, então você não tem mais, a busca pelo aluno, você está na sala de aula, e para de mexer no microfone, oh, para, ai, para lá, então você não tem mais a busca, o contato, a vida, desce aqui um pouquinho, não tem mais a vida, a empatia, você perde o contrasto, o laço de empatia, e eu percebi isso, pelos alunos que foram sangrados, não tinha empatia nenhuma, você é moleque, isso aqui não merece, isso aqui é um sei lá o que, essa aqui fez isso, tem umas contradições assim, irrisíveis assim, da pessoa falar, aleatoriamente, não, assina embaixo, acho que vocês decidirem, daí o aluno fala assim, não, essa pessoa tal, num dos crises ali que a gente estava, essa pessoa tal, x aqui, vai passar, não, não, essa não, ela falou, assina embaixo, dois segundos depois, assina embaixo até a linha 2, ou a página 2, ou seja, complexo, porque essa pessoa tem que ser punida, aquilo ali é meu inimigo, então você vê a pedagogia da vingança, transbordando o sangue, porque não é essa pessoa, nem lascando, ou aquele ali não, ou aquele lá não, teve pessoas que se esforçaram muito, mas não fizeram tanto durante o ano, por motivos diversos, depressão, família, abandono escolar, namoro, tem uma menina que faltou o primeiro trimestre inteiro, devido ao abuso sexual do familiar, e eu não vou falar, eu sei quem é e tal, depois ela reageou, não repetiu nem nada, mas teve outras que tem esse tipo de coisa, tem pais, abandono familiar, abandono parental, e é pessoal da periferia, pessoal da onde a merda vai no ventilador o tempo inteiro, tá ligado? e outras escolas tinham um tato, depende da escola que você tá, ter um tato, uma compreensão, uma espécie de busca, pra entender o contexto, dessa vez, o contexto, ele não tinha que ser entendido, ele sempre deveria ser combatido, porque tinha que justificar, através de inúmeros argumentos, seja o coletivo, a manada, a voz coletiva, que define o destino, seja o individual, onde não, eu não vou mexer na minha, eu posso mexer na minha pra baixar, mas o outro pra aumentar não pode, porque o conselho não vai permitir, né, a quebra da regra aqui é, pro outro serve, porque o conselho é a maioria, mas pra mim eu sou o conselho, então eu posso me defender a minha nota, então é uma coisa meio ambígua, né, que na prática a gente sabe que a política é debate, isso aí é tudo um modo de se acertar as pontas, através da conversa, mas tem coisa que não dá pra conversar, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que o debate, ele não bate e não resolve, não adianta eu argumentar, eu argumentar por duas horas, ou me exercer ali uma espécie de púlpito, de padre, de oração, é tipo um cara querendo convencer mesmo, um dogmato, um dogmato, um dogmato, um cara dogmático, que vai ali tentar debater por duas horas, tentando convencer um por um, a assumir que de fato tem um sentimento negativo, e em certo sentido é culpa minha, porque eu não fiz isso, porque eu não quero fazer isso, porque eu não quero fazer isso, porque eu quero me vingar, e eu falo não, porque eu não quero me machucar, é cansativo, eu não gosto de lidar com pessoas, eu sou um bosta, eu deixo elas matarem e sangrarem, eu vejo eles esfaqueando e torturando, eu portar bela nela, metaforicamente falando, e eu não consigo intervir com argumentos, para humanizá-los, eu não tentei humanizar ninguém, porque eu não, eu estou cansado, eu estou deixando o circo comer, daí eu deixo boa sorte para os alunos, mas sou um babaca, porque eu não salvei eles, não conselho, meu boa sorte é hipócrita, meu boa sorte é um lixo, eu tenho culpa também, e a vingança é vingança também, é uma espécie de, eu não vou salvar o aluno, porque eu sei que ele é difícil, eu salvo ele na minha matéria, mas eu não faço o extremo, para salvar ele na escola inteira, em todas as matérias, para ser passado para frente, entendeu? Talvez conversas pontuais com o outro, até ofendissem, alguns colegas, por debate, de eu dar a minha opinião, minha opinião é tóxica, ela é agressiva, ela é corrosiva, então acaba ofendendo sem querer, mas ainda mais que eu falo em voz, eu não estou nem aí, quem vai falar de mim, eu não estou nem aí, se eu não tenho julgamento negativo de mim, eu aceito a violência, porque eu sempre aceitei a violência, os alunos são violentes comigo, os pares podem ser violentes comigo, eu aceito a violência, eu acho que a violência faz parte da expressão humana, agora, apesar de fazer parte da expressão humana, eu posso lamentar também, a merda da coisa que eu aceito, então é paradoxal mesmo, embora eu aceite o negócio, ele é destrutivo, e é isso, é a pedagogia da vingança, a pedagogia é onde, em grande parte, aqueles que deveriam cuidar dos outros, orientá-los, guiá-los para uma vida próspera, abandonam ele em algum momento, e não tem capacidade de pensar, e assumir isso, eu sei que teve aluno que eu abandonei, o Juan, eu não consegui convencer ele a fazer atividade, assim, eu fracassei, e eu me esforcei, ao ponto que eu deveria ter me esforçado, eu podia pegar o contato dele, e tal, né, uma coisa extremamente, de você trabalhar 24 horas, eu não trabalho 24 horas, eu trabalho na escola, fora da escola, fora da sala de aula, eu já não sou mais ninguém, assim, eu não vou mais interferir, né, é uma babaquissiminha, eu fico raralinho, tá, aí, tipo, meu, eu abandono aluno no sentido de não me esforçar por ele, mas eu vejo que, pela rotina do dia a dia mesmo, sem querer, eu não entro em aula de ninguém, né, mas dá para perceber que os alunos estão abandonados, tá, pela estrutura, né, e estão abandonados porque eles querem também ser abandonados, em parte, porque estar presente é sofrer, estar fazendo atividade é sofrer, muitos alunos ali não tem mais estrutura, não são mais alunos de verdade, cheguei e falei, esse cara não é aluno, não adianta nada repetir, esse cara não é aluno, ele sempre vai ser isso, ele vai manter esse rancor, esse ódio, vai ser empurrado até sair daqui, ou vai desistir, não tem como salvar, assim, não teria como, se você tivesse uma estrutura psicológica, um acompanhamento dos professores também, não só dos alunos, mas dos professores, uma espécie de terapia coletiva dos professores para falar dos alunos de maneira, não é para subir aqui, tirar a unha, é uma terapia de você perdoar, e a Linha derrubou o negócio, criando a minha camisa, ele não é mexer aqui Linha, você coisou o meu microfone, mexe aí, ah, para Linha, nocio, ah, insuportável, peraí, enfim, enfim, não, o microfone não, mulher, enfim, o ponto é fazer uma terapia coletiva, de fato, uma espécie, ajudar muitos professores, se tivesse um psicólogo, onde coletivamente, ou individualmente, entendesse eles, e fizesse eles falarem, para eles purificarem o momento da, 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 da frustração, interagir com pessoas, é sofrer, sofrer uma ilhação na sala de aula, não é nada agradável, eu estou junto deles, eu sou professor também, eu sei como funciona, mas, eu não sei se sou mais resiliente, ou mais, tenho mais fibra, ou, ou porque eu estou acostumado a, desconstruir, e aceitar certas coisas, ou analisar certas estruturas hierárquicas, estruturas, de, sei lá, de sistemas, ou, a própria instituição em si, de onde eu estou pertencendo, mas, a pedagogia da vingança, ela é maior, em certas escolas, certos grupos pedagógicos, certos grupos de, de alto reforço, do que a pedagogia da presença, na verdade, pelo que eu percebi, a pedagogia da vingança é a regra, e é vingança mesmo, não estou brincando, só que é uma vingança, claramente argumentada, uma vingança intelectual, onde você tem inúmeros argumentos, inúmeras desculpas, inúmeras mentiras, ou modos de camuflar as coisas, inúmeras camadas, inúmeras cortinas, que escondem a verdade, mas é vingança, é vingança, na prática, não tem como não ser assim, tá, tudo bem, tem uma justificativa, tem um parcial justificativa, para alunos, que é totalmente justificado, tem aluno, que é totalmente justificado, tem aluno, que é impossível, tá, mas, chega num ponto, ele tem que fazer relatório, e é uma coisa, não uma crítica novamente, é uma constatação, onde relatório para repetir o aluno, era individual, aluno para aluno, eles faziam um padrão, um macro, tem o mesmo relatório, o nome é diferente, o aluno muda o nome no relatório, o mesmo relatório, muda o nome no relatório, o mesmo relatório, ou seja, é uma linha de produção, muda o nome, a regra para repetir a mesma, é alienante, é desumanizador, eu fiz relatório por relatório, 22, eu não me lembro, 22, 22 relatórios dos alunos, que eu reti, reti bem menos que os outros, eu reti por falta, geralmente, os outros reteram por nota mesmo, só por falta, acho que dois ou quatro, não lembro, uns três ou quatro, foi por nota, mesmo que não tinha como salvar, porque aluno que não tinha, não via na escola, não tinha nem como avaliar, perdi completamente os alunos, o resto foi por falta mesmo, só que aí, o do falta, vai dar um perrengue burocrático, para eles, com certeza, repeti por falta mesmo, porque eles não conseguiram recompensar, as faltas mesmo, entregando trabalho, era falta demais, não recompensou, também não sei se os professores, fizeram preenchimento correto, eu preenchi, eu quase dei 100% de compensação, de presença para alguns, para tentar empurrar, e sozinho eu não consigo, mas enfim, eu também como falei, eu desisti do aluno, não fui lá convencer eles, a fazer a compensação, não fui lá, dar um de grande, sei lá, padre, Júlio Lancelotti, ser alguém que é um grande, um grande líder, não, não consegui ser assim, eu não sou assim, eu sou um Zé Ruela Lazarento, que fica no canto dele, eu sou esse tipo de pessoa, eu sou o tipo de pessoa, que se exclui, eu sou o cara que, não fica na sala dos professores, e não convence eles, eu não tento forçar, a minha ideologia em ninguém, eu deixo o circo pegar fogo, mas enfim, é só para contextualizar então, aí o ponto era, esse relatório eu fiz individual, eu relatei, eu vou ler depois os relatórios, numa live, porque é minha impressão de contas, minha impressão de contas é sincera, eu não sou um bom professor, eu não consigo salvar, eu deveria aprender muito, eu deveria ter brigado, eu não briguei, eu não quero brigar, eu não quero ter estresse, eu me autoprotegi, porque dói, eu sou fraco, tá, mas tem aluno ali, que de fato era complexo, salvar, mas enfim, o ponto é, teve uma treta ali, porque repetiram um aluno demais, e tal, e não era possível, devido a própria estrutura física da escola, que não tinha como comportar os repetentes, deu uma treta fodida, e, e aí a resposta dos professores foi, pedagogia da vingança, pura e simples, pura e simples, porque uma coisa é, dar uma nota, outra coisa é você saber que você não é Deus, e você pode ter a benevolência de revisar, e debater, e redebater, e talvez chegar na mesma conclusão, mas evitar o debate, evitar a reelaboração, evitar o pensamento, evitar a análise, mesmo que seja o pior aluno possível, aquele que vai reprovar, não tem como não reprovar, 100%, agrediu o professor, não sei, tocou fogo na escola, não foi expulso por algum motivo, o aluno é impossível, você precisa, por ética profissional, discutir ele uma segunda vez, se você não discute uma segunda vez, é pedagogia da vingança, não tem como contestar esse argumento, é pedagogia da vingança, se você se exime de discutir, é, o contexto, ou aprofundar aí, eu estou falando, em conselho de escola, depende do conselho, mas é normalmente um minuto para cada aluno, não passa disso, de vez em quando é um pouco mais, eu já fui em conselho que é mais longa, esse aluno aqui, vão ficar 5 minutos, 6 minutos com o aluno, debatendo e tal, aí é um conselho de verdade, mas esse conselho aqui, não foi isso, é esse último que eu tive, foi pedagogia da vingança, era 30 segundos, esse aluno nunca fez nada, tá bom, retido, pô, batou, aí abaixa a nota aí, obedece, é isso cara, foi assim, é, essa pessoa não tem noção, não tem noção, assim, é, é difícil mesmo, eu não estou culpando completamente, estou culpando parcialmente, mas não é completamente, mas não tem noção, do quanto elas, é, na prática, exerceram isso, e elas não sabem, elas não sabem, e não adianta falar para elas, porque é perigoso elas ficarem puto com você, as jogam você, ah não, você viajando aí, tá, você é café com leite, você não sei o que lá, não pode, é, não pode questionar a sua pedagogia, sim, a sua pedagogia pode ser falha, eu fracassei miseravelmente em várias aulas, eu sou preguiçoso de vez em quando, eu tenho que assumir as merdas que eu faço, tá, eu não gosto de passar leção na lousa, eu não gosto de decoreba, e aí o aluno não sai decorando conteúdo, eu tenho meu método, meu método é muito, é, egocêntrico, egoísta, né, é um método confortável para mim, mas, eu também não abandono esse método, e os professores não abandonam métodos deles, então, a gente não tem uma renovação, uma autocrítica, a gente sempre tem uma tendência à inércia, uma tendência à manutenção do que você quer fazer, e na prática, a gente não está aceitando o aluno, a gente está fazendo a mesma coisa, e se o aluno não faz o que a gente manda, pau no rabo dele, desculpa o palavrão, já era, perdeu, entendeu, é, é isso que acontece, então, essa pedagogia da vingança é real, não é brincadeira, se você não tem, a, a boa índole, como profissional da pedagogia, de, reavaliar o aluno, coletivamente, e não teve reabilização, foi faca nas costas, ou faca na cabeça, faca no pescoço, não sei, faca onde você quiser, depende do aluno, tem faca no pé, faca na mão, faca na cabeça, faca no olho, você escolhe onde é a faca, cada aluno um caso, né, tem aluno que foi faca nas costas, teve aluno que foi faca nas costas, que ele fez tudo, se esforçou pra caramba, tentou se redimir, e cara, deu dó, deu muita dó, teve ali uma meia dúzia de faca nas costas, teve sim, teve aluno que foi faca na, na garganta, porque morre, teve aluno que foi faca no olho, porque o aluno é olho por olho, entendeu, mas depende, e aí é complexo também, eu também fiz uma, é a palavra, é quando você faz um scratch do aluno, é, um perfil, é, eles não fazem o perfil do aluno, não tem um perfil universal pra consultar, pra fechar nota, tipo assim, vamos fazer o perfil do aluno, tal aluno X é problemático, aí faz o perfil lá, e todo mundo lê o perfil do aluno, em voz alta, pra ir julgar o aluno junto do perfil dele, com cada professor na sua visão, isso foi feito depois do conselho, e não antes do conselho, deve ter feito antes, porque o aluno, não foi também dado a, o aviso prévio, o que é o aviso prévio, ó aluno, você vai repetir, tô olhando aqui o seu nota do terceiro bimestre, acordando se chega lá, ele vai repetir, vamos trazer o aluno, vamos fazer o perfil, pra tentar passar, não teve isso, foi faca mesmo, foi vingança mesmo, foi tipo assim, chegou no momento de decidir, decidiu, não teve uma reelaboração no percurso, antes, uma espécie de pré-defesa, um perfil anterior, uma benevolência anterior, pra tentar entender, se aquele aluno específico, era passível, de conversa futuramente, no ano seguinte, na progressão, pro próximo ano, então, o que eu tô dizendo aqui, é verdade, cara, não teve isso, e tem que assumir que não teve, não é essa de, passar pano não, de que acabou, já era, e tinha que ser do jeito que foi, não, não teve, o perfil do aluno, foi feito posteriormente, foi feito de maneira, completamente mecânica, e burocrática, foi horrível, quando eu falo, que aquilo é um circo dos horrores, quando eu falo, que eu tenho náusea, quando eu falo, que eu tô passando mal, quando eu falo, que eu não quero, eu fico no meu canto, eu me isolo, eu vou na minha concha, e não falo nada, porque não consigo, é, eu explodiria, eu ficaria puto, eu não conseguiria raciocinar, eu não conversaria, de mano a mano, eu ficaria puto, eu ficaria estressado, eu gritaria, e eu perderia o controle, eu não conseguiria controlar, o meu emocional, então eu não tento, fazer isso, porque eu perdia completamente, as estribeiras, eu surto, eu não tenho capacidade, para fazer isso, eu não sou bom nisso, eu sou bom em conselho, eu não sou bom em eficácia, prática, eu sempre fui um bom conselheiro, um bom analista de sistemas, um bom, é, conciliador, fazedor de perfil, suporte, eu sou suporte, não ponta de lança, esse tem a consciência, da minha personalidade, essa consciência, autoclareza de mim mesmo, mas enfim, aí o ponto é, não teve essas coisas, aí foi vingança, cada vez eu der vingança, foi banho de sangue, banho de sangue, inocentes ou não inocentes, possíveis de salvação, não possíveis de salvação, teve sim, justificativas, justificativas inúmeras, e tem justificativas, não nega justificativas, e eu falei, eu sou professor, também estou ali, eu estou sentindo as mesmas coisas, que vocês, estou no mesmo, enfim, estou o dia inteiro falando disso, não estou saindo do dentro do grupo, eu sou do grupo também, caramba, apesar de eu ser meio, excluidão, por auto vontade, e ser estranhão, ainda estou ali, ainda sou colega de profissão, não é essa de me eximir, só o perfil, sei lá, sagrado, da corretude, não, 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 não tem nada com isso, estou aqui falando sinceramente, fiz merda pra caralho, mas, meu, assim, estou constatando isso aqui, foi pedagogia da vingança, não tem como não ser, assim, a palavra vingança encaixa naquilo ali, como hierarquia, exercendo força sobre o inferior, e isso acontece também com o coordenador, com o professor, acontece também com o diretor, com o professor, ou com o supervisor, com o diretor, ou com o secretário da educação, com o resto da, da, da todos os professores, resoluções, né, que sacaneiam o professor, resolução de vingança, tem um monte de resolução de lei, legalista, vingativa pra caramba, né, e aí você esconde na burocracia, no legalismo, mas, aquela metáfora que fala em ergo, ergo prox, não, psicopés, é, a lei não protege ninguém, são as pessoas que protegem a lei, e na prática é isso, é, os professores protegendo a lei, ou protegendo a regra, e usando a regra, como justificativa, ignorando a humanidade do outro, desumanizando o outro, limpar, pelo amor de Deus, você tá me matando, cara, para de ser, tá no cio, você tem que cortar suas bolas, vem que não tem bolas, tem útero, eu, deixa no saco, eu não quero cortar você, eu tenho dó de castrar, é, enfim, é isso, tá acabando o vídeo por aqui, desculpa aí, é um tema difícil, é um tema que, é, machuca as pessoas, não é legal de pensar sobre isso, não é legal de, de afirmar isso, de ser sincero consigo mesmo, eu, quando eu fecho a nota, cara, eu respiro três vezes, eu olho pro aluno, ah, esse aluno, dá vontade, dá um zero, dá uma vontade de dar três, eu olho, eu respiro e falo, não, eu vou ser legal, faço isso várias vezes, com vários alunos, e eu sou o cara babaca, é, beta, que apanha e sorri, que leva um tapa e oferece outra face, meio cristão mesmo sendo agnóstico, enfim, eu sou isso, eu apanho pra caralho, e apanho, para, lindo, apanho, é, sem querer me vingar, eu evito isso, porque eu tenho consciência da minha vingança, eu tenho consciência do meu ódio, eu não tô me vingando os professores também, tô fazendo um vídeo aqui, apenas de contastar, cacete, ele ensaia do microfone, tô fazendo um vídeo de, constatação, do que eu presenciei, assim, é, é o terro da vida, não é, é ódio contra os coleguinhas, nem colega colega, nem colega aluno, tá, e eu vou prestar as contas que os anúncios são sinceros, porque eu vou ser sincero, cara, eu tô sendo o máximo possível eu mesmo, tá, apesar de quando eu tô conversando e acaba explodindo uma opinião, uma conversa unilateral, unilateral, é uma conversa, para de mexer, eu com raiva, olha daqui, Linho, ó, o microfone fica pra lá, a língua aí, quando eu vou conversar com um colega, eu acabo falando com o Danateli, quando o Danateli, eu falo, mano de Brasília, que não tá errado, é o que eu sou também, tá, não é, não é que, ah, agora, aquilo que eu falei errado, não, era o que eu sou também, eu falo merda mesmo, tá aí pessoas, é isso, tá, desculpa aí, me estendi um pouco mais, porque me bananei aqui com a Linc, a Linc tá me surtando, ela tá mexendo em tudo aqui, eu tô perdendo o raciocínio, é, mais de boas, tá mais aí pessoas, e desculpa aí por, por esse desabafo aqui, porque eu, cara, eu consegui me redimir comigo mesmo, porque eu, me arrebentei, e se eles tentarem me arrebentar, eu sei que eles vão estar errados, porque isso dá merda, cara, para se reprovar aluno, e mandar o professor abraxar a nota, desse jeito é errado, mas, eu me redimi comigo mesmo, me redimi com os alunos, pelo menos parcialmente, no sentido de, eu, pelo menos, não me, não, não aceitar, a imposição de uma violência, de uma pedagogia da violência, que eu não, não compactuo, não compactuo, tá, e fiz reiteradamente, e agora eu entendi, e amadureci um pouco com o professor, e obrigado mesmo por esse ano letivo, obrigado colegas, e desculpa qualquer coisa, mas eu amadureci com o professor, e eu vou continuar seguindo essa, essa linha de pensamento, sendo de raciocínio, eu vou amadurecer isso, e talvez um dia, eu consiga ser um professor decente, mas, por enquanto eu não sou, sou um lixão, é, mas, de todo modo, é, aprendi bastante, e amadureci bastante, mesmo nesse conflito, e essa dor, eu sofri bastante, tá, essa vez, doeu, cara, e tá doendo ainda, né, infelizmente, mas eu vou conversar com alguns alunos, aí depois, mas é isso pessoas, grato aí pela presença, e desculpa aí, que o vídeo era pra acabar em 20, acabou em 30, que enrola 10 minutos, mas eu espero que eu possa melhorar um pouco como professor, como profissional, e que na próxima vez, eu dê sorte de pegar um corpo docente menos vingativo também, porque o contexto ajuda, né, esse contexto tava difícil, e alunos também, que não exijam tanto da vingança do professor, porque a culpa também é do contexto dos alunos, é da violência da sociedade, da precariedade, do subúrbio, do país, enfim, da vida, é, é complexo, não dá pra pôr um culpado e apontar um dedo, é sempre situacional, situacional e amplo, né, é bem amplo o negócio, enfim, cala a boca, para por aqui, brigadão e falou pessoas, até mais aí.